A CIDADE NO BRASIL O Senhor Atos vai me matar primeiro, o Senhor Portos depois e Aramis por último. Me perdoem por não satisfazer a todos. Você é muito arrogante, jovem. É minha única riqueza. Totalmente à disposição de Vossa Majestade. Eu sou o Charmys D'Artagnan. Eu conheci seu pai. Como posso ajudar? Eu sempre sonhei em me tornar um mosqueteiro. Vai se juntar aos cadentes. Talvez um dia você se torne um mosqueteiro. Sete deles, três e nós. E parece que somos quatro. Dá pra matar ele, por favor? Ele me irrita. Essa rivalidade entre nossas tropas é ridícula. Controle os seus soldados e eu farei o mesmo com os meus. Blade, algum problema? Morto e enterrado. Não podemos deixá-lo fazer isso. Mas ele é inocente. O Senhor quer que eu declare guerra contra os protestantes e a Inglaterra. O cardeal quer derrubar a rainha. Para quem trabalha, Madani? Para o diabo, provavelmente. Não podemos deixá-lo fazer isso.